Música Há 10 anos que o PIB na zona euro e na União Europeia não crescia a um ritmo tão intenso. E prevê-se que a riqueza continue a aumentar este ano e no próximo. Mas o PIB é apenas um indicador. Será que todos os cidadãos da União Europeia vão tirar partido desse crescimento? Os economistas comparam o PIB a um velocímetro, que por regra permite conhecer a velocidade, exceto se houver um problema no motor ou um acidente. Parafraseando a personagem Spock de Star Trek, a falta de informação pode ser um perigo. Por isso, reunimos alguns elementos que nos podem ajudar a prever o futuro da economia europeia. De acordo com a Comissão Europeia, o PIB vai continuar a aumentar. A confiança dos consumidores e das empresas cresce à medida que o PIB aumenta. A inflação global, que inclui o preço da energia e dos alimentos, deverá progredir, mas a inflação subjacente, que não inclui esses produtos, deverá manter-se baixa. O consumo deverá continuar a estimular o crescimento em 2018, favorecendo a indústria no conjunto dos setores e países. O acesso ao crédito deverá ajudar as empresas e aumentar o investimento. As empresas poderão exportar mais no mundo inteiro, apesar de o euro permanecer forte, o que poderá levar, em teoria, ao crescimento do emprego. Em 2018, a riqueza deverá aumentar em todos os países da União Europeia. No entanto, há fatores de risco. O Brexit, as tensões geopolíticas e as mudanças na regulação do setor financeiro. Este resumo fornece uma visão da economia. Vamos conhecer outro ponto de vista, o do secretário-geral da OCDE, em Paris. Convidá-me-lo a trazer um ou dois objetos que simbolizem os desafios do crescimento económico. Pode explicar-nos o que significam? É fácil subestimar a Europa, mas é necessário olhar para o que está debaixo do andaime. Uma pessoa poupa dinheiro durante três anos para ir à Europa visitar a Catedral de Notre-Dame, em Paris, o Domo de Milão ou a Catedral de Colónia. E quando chega, as catedrais estão cobertas de andaimes, mas quando regressa, três anos depois, as obras terminaram. É essa a visão da Europa que se reinventa e reforça em permanência, sempre a trabalhar de capacete e espátula na mão. A propósito de construção, o repórter Giovanni Maggi, na Irlanda, fez uma reportagem sobre o papel da construção na retoma económica. Vamos ver se a sorte dos irlandeses está de volta ou se se trata do que alguns descrevem como o Fénix Celta. Em Dublin, por todo o lado, há gruas. Uma paisagem bem diferente da dos anos desoladores da crise financeira importada dos Estados Unidos em 2008. O setor da construção está em alta. No Pico, a construção representou 25% do PIB. Quando estávamos em queda, esse valor desceu até aos 3%. Atualmente estamos nos 6 ou 7%, mas os economistas acreditam que deveríamos estar nos 12 ou 15%. Por isso, há ainda um caminho a percorrer para atingir um nível sustentável. Na Irlanda, a retoma faz-se sentir ao nível das exportações que bateram recordes no ano passado e ao nível do consumo. O desemprego baixou para os níveis anteriores à crise. Para o setor da construção, o papel do setor público é fundamental. Há um reconhecimento de que é importante haver um equilíbrio entre o desenvolvimento do setor privado e o setor público. As infraestruturas são absolutamente necessárias para sustentar tudo o resto. A Irlanda serve frequentemente de exemplo para outros países, mas a economia irlandesa possui algumas especificidades. Os números do crescimento na Irlanda são distorcidos pela presença de grandes multinacionais que se instalaram no país por motivos fiscais. Mas mesmo subtraindo o que as multinacionais realizam fora do país, a taxa de crescimento do PIB irlandês é o dobro da média europeia. A Irlanda enfrenta agora um novo desafio, o Brexit. Estamos perante o desconhecido com o Brexit, que é a maior fonte de incerteza e de risco para a Irlanda. Se houver uma versão dura do Brexit, as consequências económicas serão mais negativas. Mas mesmo tendo em conta o impacto do Brexit no médio e no longo prazo, a economia irlandesa deverá continuar a crescer. Menos certo é o futuro do trabalho. A robotização pode pôr em causa empregos e aumentos salariais. No médio prazo não se vê crescimento dos salários devido ao efeito da inflação. É uma questão que se vai colocar? A questão dos salários tem sido um problema no Japão, nos Estados Unidos, no México e na Europa. Por que? Porque a tecnologia vai sempre contra a criação de empregos. E por que as empresas tentam criar um clima favorável aos negócios quando há mão de obra qualificada que se adequa a essa procura? Nos próximos 10 a 15 anos, entre 10 a 14% dos trabalhadores arriscam-se a ser obrigado a mudar de trabalho e 30% serão confrontados com alterações na forma como trabalham no dia a dia. Estamos a assistir ao surgimento de guerras comerciais. Considera que é um risco? A Europa deve depender mais da procura interna? As guerras são sempre más. É preciso um diálogo para resolver os problemas, senão só trataremos dos sintomas e não da causa. A cada ano ou a cada dois anos, seremos obrigados a lidar com a mesma coisa se não resolvermos os problemas. A Europa não enfrenta uma guerra comercial neste preciso momento e esperemos que isso não aconteça. Mas a questão é como planear o futuro. Como pode a Europa fazê-lo se um dos Estados-membros mais importantes se vai embora? Quais são os maiores riscos? O Brexit, a relação com os Estados Unidos ou as duas coisas? A relação com os Estados Unidos é fundamental porque eles são um cliente importante. O Brexit é um fator disruptivo. O Reino Unido será sempre um parceiro comercial importante para a Europa e a economia europeia vai continuar a ser importante. Perdemos uma década a lutar pela retoma econômica e ainda sentimos os efeitos da crise, como o aumento das desigualdades e a queda da confiança nos governos e instituições. Obrigada pelo seu contributo e por ter estado connosco. Até à próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto